precisamos de filosofia, hashtag 4 então, a gente está discutindo sobre essa necessidade de filosofia eu vou pegar aqui um exemplo do artigo aqui da Suzana Singer que ela é um búzula da Folha no dia 30 de junho ela vem para a rua Folha e ela diz aqui a imprensa precisa inventar um mal de capital as mudanças de humor da sociedade e também descobrir o que está fora das instituições ou seja, ela sugere que os colunistas tenham que os colunistas tenham novos colunistas e que os colunistas mais jovens é legal isso é bacana, inclusive na verdade se você for analisar a mídia geral a Folha foi em termos de elogio que a gente possa fazer a Folha foi a que colocou novos colunistas até vindos dessa área de mídias sociais ela tem lá o Lully agora é colunista da Folha tem outro menino da Fundação Getúlio Vargas o Ronaldo Lemos que também trabalha com direitos autorais digitais etc quer dizer, ela foi colocando gente lá para poder pensar esse assunto mas a questão que a gente tem o que é fundamental e aí que é o novo papel da imprensa a imprensa tem que assumir um papel de discussão de percepções isso não tem então o que acontece a imprensa tem que ser mais filosófica do que ela é hoje ela tem que fazer mais discussões de fundo que ela tem hoje porque o dia a dia está coberto as pessoas já estão recebendo o dia a dia no Facebook você fica mais ou menos informado das coisas que acontecem não é maravilhosamente informado mas vai bem informado então qual é o papel novo, o papel daquelas mídias, das editoras que quiserem fazer a diferença que quiserem competir no mercado com alguma coisa de interessante que vale a pena as pessoas dizerem eu quero ir lá e aí a pessoa possa fazer negócios seja pelo anúncio seja vendendo alguma coisa seja lá como a pessoa vai inventar a sua forma de negócio é a questão das percepções fazer as discussões das percepções fazer a discussão filosófica colocar pessoas que possam fazer discussões mais amplas e mais abertas não adianta você pegar uma pessoa que está enfurnada dentro do negócio que é importante também para dizer coisas que estão acontecendo está beleza você vai pegar coisas ali mas existe uma discussão filosófica que precisa ser feita dos novos paradigmas que precisam ser colocados e essa visão paradigmática ela tem que se refletir em todos os lugares a gente tem que ampliar esse tipo de coisa para as pessoas poderem começar a questionar as suas percepções se isso não for feito o que acontece? fica todo mundo no miúdo e a gente não fica discutindo as grandes questões não adianta você entrevistar uma pessoa entrevistar o Castel entrevistar o Pierre Lévy entrevistar não sei quem e depois você na crise tudo bem aí você vai lá e coloca essa discussão esse cara tem que estar no dia a dia no jornal esse cara tem que ser um colunista desse tipo de jornal esse tipo de perfil mais filosófico que está fazendo essas discussões mais amplas ele tem que estar fazendo o tempo todo essa discussão no jornal ele tem que estar mostrando coisa ele tem que estar apontando questões etc. ou seja a gente tem que dar uma a gente tem que introduzir em todos os setores da sociedade e é isso eu tenho visto em vários cursos as pessoas me convidam para fazer determinados cursos e aí a pessoa me diz vem aqui fazer um curso você quer dar aula de quê? eu falo eu quero dar aula sobre filosofia e tecnologia eu quero dar aula sobre história e tecnologia eu quero dar aula sobre revolução cognitiva e as pessoas falam não Lepo aqui a gente não tem essa cadeia mas tudo bem então eu não vou dar aula nesse lugar por quê? porque as pessoas não abram esse espaço as pessoas sentam fazem o curso pensam o curso direitinho e continuam pensando que o curso tem que ser só metodológico que o curso tem que ser só operacional não vai adiantar a pessoa não vai ser inovadora a pessoa não vai ser estratégica a pessoa não vai conseguir empreender e depois a pessoa começa a reclamar esse cara não consegue pensar por ele mesmo ele não consegue ter ideias novas não consegue gerar negócio e não consegue importar a empresa mais competitiva por que ele não consegue? porque ele está fechado percepção e realidade ele não consegue distinguir então para fechar a gente precisa hoje mais do que nunca da filosofia é o momento da filosofia que é o que acontece depois de uma revolução cognitiva uma explosão um surto filosófico que vai questionar o passado e vai projetar o futuro sem filosofia a gente não vai fazer isso é isso se você gostou do vídeo clica aqui embaixo tem aqui o link para o grupo do facebook que eu mantenho a pessoa informada é isso muito obrigado